Bom pessoal, vamos reagir a mais um vídeo aqui do canal Revisto Oeste, um assunto para algumas pessoas polêmico, né? Vamos ver o que eles têm a falar sobre as novas falas do Barbudo, do amadurecido. É só gente de bem, né? É só porcaiada aí que está criticando o povo de Israel e colocando o Barbudinho num pedestal. Continue colocando, que na hora que ele cair, o tombo vai ser muito grande e a gente espera que ele nunca mais volte, né? Deixe o seu like, não esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ao final do vídeo também deixar o seu comentário, que é muito importante para o enganjamento do vídeo aqui na plataforma. Quero também deixar os créditos ao canal Revisto Oeste, o link está logo abaixo na descrição. Nas redes sociais, Dias Canel disse aplaudir e admirar a bravura de Lula. Maduro afirmou durante seu programa de TV que Adolf Hitler foi um monstro criado pelas elites ocidentais e afirmou que o governo israelense estaria fazendo a mesma coisa que Hitler fez contra o povo judeu. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro, em uma entrevista concedida hoje à rádio CBN do Recife, classificou a declaração de Lula sobre Israel como uma fala criminosa. Olha, uma fala criminosa, não é infeliz, não, é criminosa, que ofendeu não apenas os judeus, ofendeu a humanidade. O que aconteceu na Segunda Guerra, com a eliminação, em grande parte, em câmaras de gás de judeus, não existe na história do mundo. E o Lula compara o exército de Israel aos nazistas. Chocou o mundo. O mundo democrático está olhando para o Brasil de forma diferente. Silvio Navarro, a sua opinião sobre esse assunto. Joyce, eu queria pegar justamente nesse ponto da fala do presidente Jair Bolsonaro. O mundo democrático está olhando tudo isso. Está vendo o que está acontecendo. Será que os brasileiros se sentem representados por um presidente, por uma diplomacia que se aproximou do eixo Rússia-China, que se reaproximou de Cuba, Venezuela e outras ditaduras de esquerda, que tentou se meter numa eleição na Argentina pelo lado errado, e naufragou junto com o kirchnerismo, que é o peronismo à brasileira, que agora agride Israel, ofende o povo judeu. Algo sem precedentes na história da diplomacia do Brasil, o país de Oswaldo Aranha, o país que ajudou a construir toda a democracia de um Estado constituído de Israel, na ONU em 1948, um país que o tempo inteiro provoca os Estados Unidos, inclusive atacando e criticando o dólar como moeda corrente internacional. Será que o brasileiro se sente representado pelo Lula, pelo Celso Amorim, pelo chanceler de fato, Mauro Vieira, nessa hora? Pela Janja da Silva, que além de ser vice-presidente informal, agora também parece ser uma espécie de chanceler informal? Será que está tudo bem? Será que a sociedade responde como? Responde mal. Nesta semana, a pesquisa Genial Quest, por exemplo, mostrou que de todas as interações relacionadas a este tema, 90% eram negativas sobre a postura brasileira em relação a Israel. Então eu acho que está tudo muito claro. O Brasil entra, se mete numa guerra em que jamais foi chamado, aparece pela primeira vez como persona non grata, algo, de novo, vou repisar este ponto, é algo inédito na história da diplomacia de um país que costuma construir pontes. O que Lula fez foi sequestrar a diplomacia brasileira por uma ideologia de esquerda, aliás, a esquerda mais impoerada possível. Então, eu acho, e finalizo aqui, Joyce, que o brasileiro já entendeu para que lado a gente caminha. E esse lado não é nada bom. A nossa audiência é parte da sociedade brasileira e aqui... O presidente brasileiro também discursa da abertura da Assembleia Geral da ONU, também, em homenagem ao desempenho da diplomacia brasileira encarnada pelo Oswaldo Aranha e os seus esforços para levar a paz ao Oriente Médio. O que estaria dizendo Oswaldo Aranha do desempenho do presidente, aplaudido por Cuba, pelo Hamas e pela Venezuela? Tem o apoio que dispensa hostilidades, dispensa inimigos. Certos amigos já dizem o que você é. O que você é. Eu queria saber o que pensa também a turma da carta aos brasileiros que defendeu a democracia. Israel é a única, é o único Estado democrático da região. Quando o Hamas assumiu o poder, em vez de montar um governo, ele transformou em escudos humanos os eleitores e se dedicaram exclusivamente ao terrorismo. Está provado pela ação israelense que eliminou, riscou do mapa em boa hora, chefes terroristas reunidos numa das dependências do lugar lá, que eles usam hospitais não para doentes, mas para esconder, usam como esconderijo de chefes terroristas que foram mortos por um comando israelense. Está provado que é assim. Agora, vamos lá. Se as Farc invadissem o Brasil, e fizessem o que fez o Hamas em Israel, como é que reagiria o governo Lula? Como é que reagiria o Itamaraty? Ia pedir a ajuda da ONU para celebrar a paz? Não reagiria? É uma pergunta que deve ser respondida pelos que fingem comandar o Itamaraty e por quem comanda realmente, que é o Celso Amorim. mas o governo acha que quem o governo brasileiro diz que quem enfrenta com o devido vigor terroristas que invadiram o país e mataram pessoas, inclusive brasileiros, esses não podem sofrer represálias, segundo o governo brasileiro. E, no entanto, trata como vem tratando os envolvidos na, bota aspas nisso, tentativa de golpe de 8 de janeiro. O governo brasileiro, por que os que defendem, os terroristas são incapazes de tratar, segundo as leis brasileiras, os que depredaram. Depredar um prédio público é mais grave do que matar crianças, como fizeram os terroristas do Hamas. Eles querem trégua, querem o cessar fogo. Enquanto isso, o Supremo não para de atirar, com o apoio do governo, em portadores de doenças crônicas, um já morreu. Eles não tratam disso. Isso é grave. Gravíssimo. Agora, fazer o que fez o Hamas? Não. O que é isso? Isso é matar crianças. Quem transforma em escudo humano, mulheres, crianças, civis? Enfim, é o Hamas. É o Hamas. Eles transformaram numa trincheira a faixa de Gaza. Eles não governam o lugar. Ali, eles usam como trincheira para disparar mísseis contra Israel. Tudo bem. Enfim, e para concluir, para não me estender demais. Os que apoiam o que o Lula equiparou ao holocausto dizem tudo. Tudo. De novo, a diplomacia, a política externa da canalice escolheu o lado dos bandidos. Agradecemos as mais de 86 mil telas. Pedimos a sua colaboração para o encontro de chanceleres do G20. Na reunião do Grupo das Maiores Economias do Mundo, o ministro reforçou a posição do governo brasileiro sobre as guerras na Ucrânia e em Gaza. Quem traz mais detalhes deste primeiro dia de evento é o repórter Carlo Caut diretamente do... Bom, pessoal, é isso aí, né? O negócio está pipocando, está dando o que falar e ao invés do barbodeco apaziguar, ele joga mais lenha na fogueira, né? É expulsar o chanceler, não sei o que lá diz, eu esqueci até o nome do do cara. Expulsar quebraria de vez as relações do Brasil com o país. É o que ele quer, quebrar as relações, quer culpá-los por algo que eles não cometeram. Esse cara, ele é o comandante do barco chamado Brasil, infelizmente. E ele trata assim lá, o que vocês acham que ele vai fazer aqui, gente? e vocês acham que ele vai, como vocês acham que ele vai tentar tratar assim que ele fechar o país, assim que ele conseguir fechar o país, fechar esse barco? é, como vocês acham que ele vai tratar o brasileiro que é contra a vontade dele? Então, o plano dele é cada dia que se passa, está se cumprindo e tem muita gente aí cega que não está vendo isso, muito deputado, muito, muito deputado, esse Lira banana, bananão, para falar outra coisa aqui, né? O Pacheco, nossa, o Pacheco parece aquilo que a gente joga no vaso, né? Aquele cara ali é um, não dá para, ele se desculpando pelo cara, mano, isso aí ficou mais feio, ele querendo se desculpar pelo cara que falou que não vai pedir desculpa, fica um estrume, O cara é uma coisa que os porcos comem, não é possível, é muita canalice, é muita canalice. E agora vem aí, olha os países que estão apoiando o Barbudo, não é nem o Brasil, apoiando o Barbudo, só país de primeiro mundo, né? Olha só, só país top que apoia o Barbudo na fala dele, olha, um, dois, três, quatro, o que tem nesses quatro países aí? O que de bom que tem aí? Como vive a população desses países aí? Aí vem esse amadurecido falar, o cara pega tanque e passa por cima das pessoas, gente, esses caras aí, eu vou falar para vocês, roubar Ver eu te